Eu pareço um bloco, tão vendo? É muito legal mesmo, gente, olha isso, essa camuflagem é perfeita, ó Salve, seres humanos, aqui quem fala sou eu, o Wee E oi, pessoal, tamo com mais um vídeo de exposição de mod super feioz Tá dando lag já, meu PC, uhuuu Gente, o mod de hoje é, como vocês podem ver, que eu tô numa caverninha, não, numa cabaninha, na verdade, não uma caverninha, né É a cabana que tem no mod, ui, mas como assim cabana no mod? Sim, é o mod de guerra Como assim mod de guerra? Gente, adiciona tudo de dentro de guerra, ó Deserte, camuflagem, isso aqui é de dentro de camuflagem, entendeu? Tudo, 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 camuflagem do deserto, da floresta, do gelo e só, é, só essas Adiciona três tipos de camuflagem, né, adiciona comida e coisas, uma faca e tudo mais E eu vou mostrar pra vocês como funciona agora o mod, né Então vou começar, mas antes de começar, eu quero avisar vocês que tem um tutorial na descrição de como está a mod, tá Junto com o download das coisas E também tem um aparelhinho aí, um aparelho não, um programinha Pra você não perder nem o vídeo, você baixa, é uma extensão e toda vez que sai vídeo você vê, entendeu? Então vamos começar aqui, gente, com uma super exposição feioz, né E vamos começar mostrando os blocos Os blocos são bem simples, é, pra ser feito precisa de snow camuflagem que você faz com corvo E bone meal, né, que é pó de osso O desert é a mesma coisa, só que com corante diferente, tão vendo, ó Opa, pera Tudo com corante diferente, isso aqui é do gelo, né Essa aqui é da, a do deserto, que é, ou da floresta, que é com cacto Essa aqui é com linha, tão vendo Da floresta, é diferente Essa aqui É com linha também E essa aqui é com linha, então são todas com linha essas aqui Tanto é que eu vou mostrar pra vocês como é esses blocos, né É, eles não tem utilidade assim tão feioz, né Mas eles são legais, quer ver, ó Deixa eu tirar a chuva aqui Hum, tirar a chuva e coloca de dia Pronto Eu vou mostrar pra vocês, bloco, ó Esse aqui é o da, dessa cabaninha aqui, tão vendo É, serve pra isso Aí você faz uma estrutura assim, ó Pei, pei, pei E pronto, ninguém mais te vê no meio da floresta, beleza Não é bem assim a vida, nem é mais, tudo bem Essa aqui é do deserto, ó Essa aqui camufla bastante Como vocês podem ver Uhum Ó, imagina Se no deserto ninguém vê Pensa que é uma parede normal Só que na verdade é você Né Aqui tem snow camuflês Nossa, essa aqui é bonita, gente Olha isso Essa é da boa Tão vendo Hum, essa é snow Agora são as, as meio que vinha, ó Meio que folha, entendeu Por isso que é com linha É bem legal mesmo essa daqui Disfarça muito, né Imagina, você faz aqui uma estrutura, ó Tantarã Deixa eu ver Tá, eu não vou fazer uma estrutura grande, tá Só de um quadrado mesmo Deixa eu fazer aqui Pronto, aqui você já fica camuflado, ó Viu? Já não dá pra ver quase nada Aí você consegue ver os outros É bem legal mesmo isso aqui, gente Tem vários, ó Como essa aqui do deserto E tem essa do, do gelo Mas, Ui, como faz aquela cabana ali embaixo? Gente, é bem simples, tá Tem vários tipos de cabana Essa aqui é a pequena Que é com quatro blocos desse aqui Que você faz com cactus green, né Você precisa de quatro blocos desse aqui E uma crafting table Aí você coloca aqui o negócio É, coloca no chão E clica com o direito do mouse Pronto Fizemos uma pequena tenda Né Aí vem com esses itens aqui no baú Ó, tão vendo? Vem com coisas básicas Como fornada e crafting table Pra você sobreviver Vem com carne, tudo pra sobreviver, né Tossa e tal Isso é bem legal Agora eu vou mostrar as outras tendas Ó Tem a deserto Eu vou mostrar todas Todas, todas, todas Porque é muito importante Pra vocês, né Por causa que é coisa nova E vocês nunca viram E eu gosto de mostrar Hum, isso aqui é bunker Eu não sei o que faz bunker, gente Isso é uma coisa que eu não vi Eu sempre fico sem saber de alguma coisa Né Mas é normal Não tem como saber tudo Pera, eu vou lá embaixo Né Porque Aqui é melhor Ó Essa aqui é a de deserto Tão vendo? Você faz com deserto Pronto Já tá feito, ó As coisas ali dentro Vamos ver como que faz É Desert camuflagem Também Eu acho que é tudo básico Assim, ó A snow também é a mesma coisa Só copa crafting table E snow camuflagem Que faz com Bonnie, né É bem simples Vamos ver como que ela é Essa ela é bonitona Ela é É bem bonita É que nem as outras, né Só que com o bloco de snow Aqui é a big tenda A grande tenda É a que eu tava, ó Ela é gigantesca Tem quatro portas Tem Mais Portas Ah, tem as quatro portas Aqui pra fechar A casa e duas camas, né Eu acho que é pra duas pessoas E Aqui é a de gelo Vamos ver Ah, é a mesma coisa E a de deserto De deserto Já foi, não fui Aqui é de floresta Não Não, isso aqui é outra coisa, gente Isso aqui é outra coisa Mostrei coisa errada Né Deixa eu ver Deserto Ah, eu esqueci de pegar Ah, de floresta Vocês já viram Não precisa ver E agora eu mostrei É Bunker Bunker é o quê? É É o que eu achei Que eu não sabia Mas na verdade eu sei É como se fosse um Um lugar secreto Aqui, ó Pra você dar uma fuga Estão vendo? É Eu não sabia como que era o nome Mas eu sei Agora É pra você dar uma fuga Aqui, ó É bem legal o lugar, ó Vocês podem ver Você pode ficar aqui na espreita Assim, ó Se vir alguém Pay, pay, pay Dá pra você usar esse mod Como muita coisa, né É Com vários outros mods De guerra Sei lá Porque é muito legal Isso eu acho Pelo menos Vamos colocar aqui, ó Pronto É a mesma coisa, ó Estão vendo? E é bem simples de fazer Só precisa de uma espada Que é de batalhas aqui E Só Uma espada E em volta dos blocos É como se fosse Da crafting table Só que é espada, né Agora Eu vou testar Não Isso aqui já foi As coisas que eu não sei Na verdade É isso aqui, ó Tip clear Isso eu não sei Vou pegar os itens De camuflagem Pra vocês verem Como camufla bem Né Vou pegar até aqui Um lugar É Pra você ver como fica Ó Deixa eu colocar aqui As coisas Pronto Coloquei Ó como fica Muito bem camuflado Gente Ó De costas nem dá pra ver, ó Estão vendo? É só que minha luva É bem chamativa Mas se você colocar Uma roupa também Que não chama atenção Aí é bom Ó Deixa eu pegar aqui Esmal Coisa, né Que eu buguei aqui agora Ó Tô mandando aqui Sai Deixa eu ver Vou ficar bem Atrás do bloco Vocês vão ver Como fica Bem camuflado Ó Olha isso Eu pareço Um bloco Estão vendo? É muito legal Mesmo, gente Olha isso Essa camuflagem É perfeita, ó É muito legal Esse mod, né Isso aqui É as camuflagens Do item Agora eu vou mostrar Os itens Como assim Os itens É os itens Importantes Que, né Precisa pro mod Pra funcionar bem Deixa eu ver aqui Aham E pronto E agora eu vou Colocar de dia de novo Porque já anoteceu Pronto E vou mostrar Como funcionam Algumas coisas Ó Primeiramente Eu vou mostrar O medkit Né O medkit É bem simples Ó Vou tomar dano aqui E vou usar Ó Você clica com o direito Pronto Usei Minha vida Restabeleceu Não foi tudo Mas já foi uma ajuda Né Isso aqui É o grande Medical Provavelmente Ele vai É Encher bem mais A vida Viu Encheu três Coração Ele é melhor Eu ia falar Mais melhor Só que mais melhor Não existe Né E Ele é bom De verdade Ó Esse aqui Deixa eu ver Deixa eu sair aqui Desculpa Qualquer coisa Lague Gente Eu faço o possível Tá É que meu PC É ruim mesmo Deixa eu ver Aqui Restabelece Aí Agora vamos testar Essa Pankiller Pankiller Também é de Cura Deixa eu tomar Dano aqui Rapidinho Enche só Um e meio Eu acho Foi um e meio Foi Esse um e meio É bom É sim bom Não vou falar que é ruim Mas não é muito bom Né Aí tem isso aqui Que que é isso aqui Ui Essa placa Aqui com Papel em volta Você vai comer É de comer Porque tem carne no meio Sim É de comer Gente Isso aqui é como se fosse Papel alumínio Em volta E a carne é como se fosse A carne mesmo Deixa eu comer Pra vocês verem Parece que eu tô comendo Uma placa Só que enche muito Encheu 4 Coisa Ela é muito boa E também tem Essa faca A bomba E tudo mais Essa faca tem que ser encantada Eu não lembro com que encantamento Eu acho que é Sharpness Ou afiada Não é afiada Mas Sharpness é afiada Não é Não lembro gente Eu acho que é Ela dá só um de dano Mais encantada Ela dá 6 É como se fosse Uma espada de diamante Tá Eu não lembro agora Desculpa gente E agora Vou testar A bomba A bomba é bem legal Fica ouvindo Pei Tá aqui errado Mas vocês viram O estrago que faz Não é tão estrago Assim Mas é legal Ó Vou testar Essa aqui agora Olha isso E pei Entendeu Faz buraco Bem gigantesco É bem legal Não é gigantesco Mas é legal Entendeu É diferente Ó Essa aqui A granada É bem mais forte Do que a dinamite A outra A granada Sempre é mais forte Agora vou mostrar Para vocês Como faz O magic kit Parece muito necessário Mas é como se fosse Uma poção de regeneração Só que é com mato Com mato Grás Com linha E com pó de osso É bem simples de fazer É a mesma coisa O big medical kit Só que só muda a ordem Aqui ó Esse aqui é só um pó de osso Esse aqui são três E esse aqui São um pó de osso E dois coisinhas É bem fácil Gente Bem fácil E aqui a bomba Vou mostrar a bomba A bomba precisa de dois flint Um gunpowder E uma linha A dinamite Precisa de dois gunpowder Um flint E uma linha E a granada Precisa de três gunpowder E um flint É bem fácil Isso aqui precisa de papel E carne É bem fácil mesmo Gente Bem bem fácil Então gente O vídeo foi isso Eu espero que vocês tenham gostado Dessa super exposição Feioz de mods Porque foi muito feioz essa Eu juro pra vocês Foi feioz mesmo Essa foi Eu conto com o apoio De vocês nesse vídeo Porque eu gosto de fazer Trazer novidades pro canal E normalmente Vocês não gostam Muito assim De novidades Vocês gostam Da mesma coisa E não pode gente A gente sempre tá inovando As coisas Entendeu Sempre tem coisa diferente Legal Porque se vocês Chegar uma hora Que enjoa Se ficar mostrando a mesma coisa Entendeu Então é isso gente Falou E fui E aí E...